Oportunidade de emprego. O Cicobi comunica aos interessados em participar de processo seletivo para as vagas de atendente caixa para trabalhar na nova agência de pedreiras que deverão enviar currículos para e-mail seleção arroba cicobne.com.br até o dia 9 de setembro de 2016. Maiores informações 99 3532 6507, 99 981960010, Cicobi, associado a você.